Em meu coração eu ouço a canção, falando o que eu posso tentar, buscar os sonhos da felicidade, basta só eu desejar, basta só eu desejar. Sinto a magia em volta de mim, o brilho a me iluminar, com estrelas mostrando o que eu posso, tudo se eu acreditar, tudo se eu acreditar. O brilho encantado, onde reina o bem, se caixa de amigos eu sou tão feliz, aqui tristeza não tem, sim ver ela, sim ver ela.